Olá, queridos! Que Deus abençoe! Mais um programa falando de Deus. O tema é interessante, né? Mosca morta. O que significa isso? Pra tudo tem explicação. Michael, vamos à vinheta! Já volto. Muito bem. Nós estamos aqui com a Bíblia e eu quero que você acompanhe na tela um tema interessantíssimo hoje. Se você pudesse ficar ligadinho aí, não saísse, vai te ajudar demais. Confia em mim. Eclesiastes 10.1. Põe na tela. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfumista, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. Amados, se a gente passar na rua e ver um cavalo morto, uma vaca, um boi morto, até infelizmente um ser humano, isso nos chama a atenção, nos chama? A gente para pra ver. Mas uma mosca morta é insignificante. Uma mosca morta pode ter certeza que a gente nem para pra ver. E aí está o grande problema. Às vezes a nossa preocupação está somente com as grandes coisas. E às vezes o que faz mal são as pequenas coisas. Às vezes são os pequenos detalhes que fazem a maior diferença em nossa vida. Às vezes a gente se preocupa com os grandes sentimentos e os pequenininhos são desprezados. E todo isso, todo esse sentimento pode colocar a perder toda a nossa vida, toda a nossa essência, todo o perfume de Cristo que há em nós. Se você não sabia, antigamente, quando foi escrito o livro de Eclesiastes, os perfumistas faziam a preparação do perfume e demoravam meses e até anos para um perfume ele ser finalizado. E eles guardavam, olha que interessante, por isso que o escritor de Eclesiastes, Salomão, ele deixou bem claro isso. Eles guardavam muito bem guardadinho, bem tapado, porque eles sabiam que uma mosca poderia colocar todo o trabalho a perder. Amados, você sabia que você é um bom perfume em Cristo Jesus? Você sabia que você é resultado de anos de trabalho? Você sabia que um casamento, um casamento, uma relação, uma vida, uma empresa, uma história, uma profissão que foi construída há muito tempo, pode ser destruída por uma mosca morta? É verdade, essa mosca morta pode ser um sentimento pequeno. Pode ser aquele sentimento que você está despertando por alguém que não é teu. Pode ser aquele sentimento de mágoa. Pode ser aquele sentimento pequenininho de desânimo que está tomando conta de você. Pode ser um sentimento de inveja. Um sentimento que, bem pequenininho, quase imperceptível, está entrando em você e colocando a perder uma história. Quantas pessoas, só um oi no WhatsApp, destruiu uma história? Quantas pessoas perderam um trabalho por causa de uma discussãozinha pequenininha? Uma mosca morta, mas que uma mosca morta que não foi retirada há tempo. Uma mosca morta que não foi tirada há tempo destruiu anos de trabalho. E olha que legal. Deus é tão maravilhoso que está hoje me usando para dizer que ainda é tempo de você se afastar dessa pessoa. Que ainda é tempo de você bloquear. Que ainda é tempo de você deixar de lado e perdoar. Que ainda é tempo de você reagir e remover essa mosca morta da tua vida. Entendeu? Essa mosca morta pode ser muita coisa. E enquanto eu falei, enquanto eu falo, você é inteligente, eu sei. Você está repensando. Você está raciocinando. Você está imaginando. O que pode ser. Você sabe. Vai lá agora. Tira a mosca morta. Porque ainda talvez não colocou tudo a perder. Forte, né? Forte isso, né? Você podia ter pensado, né? Mas Deus está aqui me ensinando. Para te ensinar. Eu vou orar. E Deus vai remover essa mosca morta do teu coração agora. Você vai ter coragem. Você vai fazer o corte. E você vai ser feliz demais da conta. Combinado? Antes da oração, envia esse vídeo para alguém que tem uma mosca morta. E você sabe. Vai lá. Dá uma dica. Dá lá uma força. Que ainda talvez dê tempo dessa pessoa se recuperar. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, vá ao coração, à mente dessa pessoa agora, em espírito. E remova essa mosca morta. Esse sentimento ruim que talvez está devastando a alma dessa pessoa. Eu coloco essas vidas em tuas mãos, te agradecendo pela oportunidade de ajudar. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Jesus te abençoe, querido. Que você seja muito feliz, tá bom? E que nada na vida você sinta falta. Nada mesmo. Agora, faz o seguinte. Vamos fazer um trato. Eu e você. Você vai pegar esse vídeo. Vai vim para alguém. Você vai se inscrever no canal. Você vai seguir a gente. Você vai ver os outros programas aí da TV Abrolhos. E você vai fazer um compromisso de toda segunda, quarta, segunda e quarta, cinco da tarde, estar comigo. e aos sábados, às nove da manhã. Combinado? Que Deus te abençoe. Que Deus te faça feliz demais. E que você tenha aprendido. Um forte abraço. E até lá.